O afiliado que não tem consciência desse erro aqui com certeza tá torrando muita grana no Google Ads. Se você é a pessoa que tá anunciando no Google Ads aí como afiliado e tá no negativo, é muito provável que você tá cometendo esse erro e nem imagina. Então presta muita atenção nesse conteúdo aqui, porque ele vai evitar de você tá torrando dinheiro no Google Ads como afiliado. O que eu vou pedir pra você, ó, pega uma caneta e pega um caderno aí pra você anotar exatamente tudo que eu vou passar aqui, porque esse vídeo é muito importante e vai salvar e muito a sua grana. Então, ó, dá uma pausa aqui nesse vídeo, corre aí, ó, pega um caderno, uma caneta e vamos pro nosso conteúdo aqui que vai te ajudar demais. Vamos lá, aqui eu tô dentro do mercado de afiliação da Hotmart e aqui eu vou buscar um produto pra te mostrar qual é esse erro aí que provavelmente você tá cometendo e nem imagina. Vamos descer aqui, ó, em alguns produtos e eu vou buscar um produto aqui pra gente utilizar e pra você entender como é esse erro. Então, por exemplo, ó, esse produto aqui, ó, bolos gelados lucrativos. Esse outro aqui, a jornada do autodidata em inglês. Ó, são produtos aqui interessantes que eu posso tá pegando aqui e te mostrar. Vou abrir esse aqui em nova aba e vou abrir esse daqui também em uma nova aba. Deixa eu carregar aqui. Bom, vamos lá, carregou aqui o produto. Você batendo o olho nesse produto, o que que você imagina qual é o erro que você deve tá cometendo aqui? Bom, a primeira coisa, eu vou utilizar esse produto aqui como exemplo pra você entender do que que eu tô falando. Dentro do Google Ads, quando a gente vai anunciar, principalmente na rede de pesquisa, a gente tem lá a opção de colocar a nossa palavra-chave, certo? Cada palavra-chave que a gente coloca tem um nível de consciência nessa palavra-chave. Então, quando a pessoa tá pesquisando no Google alguma palavra, ela tem um nível de consciência. O que que é isso, Bruno? Eu vou te explicar já já aqui como funciona esse nível de consciência e eu vou te mostrar aqui exatamente como cada pessoa pensa na hora de tá pesquisando. Porque cada pesquisa da pessoa diz uma coisa. Não é simplesmente você pegar ali a palavra e colocar qualquer palavra-chave que simplesmente você vai vender. Não. Então, cada palavra existe um nível de consciência que você precisa entender. E se você erra nisso aqui, com certeza você vai torrar muito dinheiro no Google Ads. Eu vou mostrar aqui pra você agora, eu vou colocar aqui um funil. Esse funil, ele tá dividido em três partes, que é topo de funil, meio do funil e fundo do funil. O que que é isso, Bruno? Isso aqui são nível de consciência e vai funilando cada vez mais. É o nível de acordo com a palavra-chave que a pessoa tá buscando. Então, se a pessoa busca uma palavra um pouco mais ampla, por exemplo, se eu busco ali na internet a palavra bolo, eu tô lá no topo do zão do funil. Eu quero talvez um bolo, talvez eu quero comprar um bolo, ou talvez eu quero aprender como fazer um bolo, talvez eu quero uma receita de bolo. Então, por exemplo, a pessoa que tá lá no topo do zão do funil, é uma pessoa que ainda não tem consciência exatamente do que que ela quer comprar naquele exato momento. Então, por exemplo, se a pessoa pesquisa assim, como fazer um bolo de chocolate, percebe que é uma pessoa que ela não tem total interesse em comprar um produto? Normalmente, a pessoa que tá pesquisando como fazer tal coisa, é uma pessoa que tá buscando alguma dica através da internet, talvez algum vídeo ali rápido, talvez algum blog que vai estar ensinando uma receita pra ela. Então, é uma pessoa que ainda não tem consciência de exatamente comprar um produto em si. Por exemplo, essa mesma pessoa, ela pesquisa ali já no caso no meio do funil, pesquisa uma palavra-chave como, por exemplo, curso para fazer bolo. Percebe que agora mudou a consciência dela? Agora, ela já sabe exatamente que ela quer um curso. Só que ainda ela não sabe qual curso, de fato, ela quer. Só que ela já abaixou um pouco mais ali o nível de consciência dela, porque agora ela quer um curso. Ela não quer, por exemplo, uma receita. Ela quer um curso exatamente explicando como é que funciona pra pessoa fazer um bolo. E se ela descer um pouco mais, por exemplo, no caso aqui que eu vou te mostrar, se ela pesquisa ali, é bolo fit lucrativo. É um nome totalmente diferente, um nome único, certo? Ela já está no fundo do funil com total interesse naquele produto, porque ela pesquisou exatamente o nome daquele produto. Então, isso é o quê? Isso é nível de consciência. E pra deixar mais claro isso aqui, eu vou te mostrar aqui no exemplo desse treinamento pra você entender de forma mais prática aqui como funciona esse nível de consciência. Então, por exemplo aqui, esse produto, tá vendo? Bolo gelado lucrativo. Esse nome aqui significa o quê, Bruno? Significa que é um nome bem específico, um nome diferente. A pessoa que pesquisa esse nome aqui, ela já está com nível de consciência de querer comprar esse produto de fato, de ter interesse nesse produto porque ela já conhece. Agora, se ela é a pessoa que pesquisa aqui no Google, por exemplo assim, é como fazer bolo, que é o exemplo que eu dei aqui. Essa pessoa que pesquisa aqui, qual é o interesse dela? É uma pessoa que está lá no topuzão do funil. É uma pessoa que ainda está buscando ali talvez uma receita, talvez um vídeo no YouTube. Percebe que a pessoa que pesquisa aqui, ó, como fazer bolo, ela é a pessoa que ainda vai chegar nesse momento aqui, ó. Porque é uma pessoa que ainda não está com nível de consciência querendo comprar um produto em si. Talvez ela está buscando só uma dica através da internet. Agora, se eu mudo aqui, ó, por exemplo, ó, curso para fazer bolo. Percebe que eu já mudei aqui o meu nível de consciência? Percebe que agora eu não sou a pessoa que estou buscando só dicasinha? Agora eu já quero um curso. Isso significa o que, Bruno? Significa que eu estou muito mais específico e já estou com nível de consciência ali querendo um treinamento, querendo um curso. Só que ainda não sei exatamente qual curso eu vou querer, porque existe vários cursos no mercado. Se a gente vê aqui, ó, olha o tanto de curso que tem aqui. Quando a pessoa pesquisa se é um curso para fazer bolo, ela quer exatamente um curso, só que ela não sabe qual curso vai ser. Talvez pode ser o meu curso, pode ser o curso do fulano ou do outro concorrente. Então ela não tem um nível de consciência exatamente qual produto específico ela quer. Agora, quando ela vem aqui, ó, e pega esse nome aqui e pesquisa aqui, ó, no Google, bolos gelados lucrativos. É um nome muito específico. É exatamente o nome desse produto aqui que eu estou anunciando. Então se ela busca aqui, ó, e se a gente vem aqui em imagem, fica essa dica para você, para você identificar o que é nome específico. Se eu coloco aqui em imagem, você vai ver que é só relacionado a esse produto, tá vendo, ó, bolos lucrativos, ó, bolos gelados lucrativos. Olha só, aqui na própria imagem já está falando para mim, ó, essa palavra-chave aqui, se eu colocá-la no Google, a pessoa tem total interesse em querer esse produto exato aqui. Agora se eu coloco assim, ó, como fazer bolo. Olha a diferença das imagens aqui para você ver, ó, vai ter um monte de bolo, tá vendo? Porque o nível de consciência aqui é diferente. É diferente, a pessoa está querendo fazer bolo, só que ela não quer um produto, ela não quer um curso. Agora se eu coloco aqui, por exemplo, curso para fazer bolo. Olha a diferença, vai começar a aparecer vários cursos aqui no mercado, ó, curso grátis, curso, curso, olha o tanto de curso que tem aqui no mercado, tá vendo? É diferente. Agora quando eu coloco o nome exato do produto, ó, olha a diferença, vai aparecer só exatamente aquilo que eu estou anunciando. Então aqui o nível de consciência dela mudou. Se você é a pessoa que muitas vezes está pegando qualquer palavra-chave e anunciando no Google, talvez você está pegando palavras que não tem a ver exatamente com o nível de consciência da pessoa que já quer comprar. Talvez você está pegando a palavra-chave que está lá no topozão do funil. A pessoa que ainda nem tem consciência sobre aquele produto e se o produto não tem uma boa parte de vendas, obviamente você não vai conseguir vender. E se você pega produtos também para o meio do funil e não tem uma boa parte de vendas, não vai convencer a pessoa, porque a pessoa vai estar buscando vários produtos. Imagina a seguinte situação, você é uma pessoa que quer comprar um celular. O que você faz normalmente? Você vai pesquisar ali, celular do ano 2023. Você está em que momento nesse caso? Você está no topozão do funil. Você quer um celular, só que você não sabe qual celular você quer ainda. Aí você vai vendo vários modelos até encontrar, poxa, marca de iPhone e som legal. Aí você começa a pesquisar aqui, ó, iPhone, iPhone 2023. Aí você vai ver os modelos. Agora eu já estou começando a funilar mais e agora eu já tenho consciência aqui. Lá em cima eu estava só buscando, sei lá, qualquer celular. Poderia ser o Android, um celular da iOS, enfim, poderia ser qualquer celular. Aqui eu já estou buscando um pouco mais específico. Eu já estou caindo o meu nível de consciência. Agora eu estou indo para o meio do funil. Então se eu estou buscando aqui iPhone 2023, eu já quero um iPhone desse ano. E aí se eu mudo aqui a minha pesquisa, eu pesquiso assim, ó, iPhone 13 Pro Max. Olha só, o que significa isso agora? Que eu já estou lá no funduzão de funil. Que eu saí da pessoa que estava lá buscando o celular, passei do momento ali de encontrar uma marca, por exemplo, iPhone da Apple. Passei desse momento e agora eu estou no momento exato aqui de saber exatamente qual produto eu quero. Então agora eu já estou pesquisando iPhone 13 Pro Max. Significa o quê? Que eu já tenho interesse aqui nesse produto. Que eu já estou no fundo do funil. Eu já estou com o nível de consciência de querer comprar esse produto. Então cada palavra-chave que você coloca, você tem que pensar o que essa palavra remédia. A pessoa que está do outro lado pesquisando, significa o quê? Por exemplo, se eu treinamento aqui, ó, a jornada do autodidata em inglês. Se eu pego aqui essa palavra e anuncio essa palavra, significa o quê? Significa que eu estou anunciando a palavra específica, fundo de funil. Que é um nome totalmente diferente. A jornada do autodidata em inglês. Percebe aqui as imagens, ó. Olha essa imagem como é diferente. Agora imagina se o nome do produto está assim, ó. Curso de inglês. O que vai acontecer aqui? Eu estou no meio do funil. Aqui eu não estou querendo exatamente aquele produto. Eu quero um curso de inglês. Pode ser um curso presencial, pode ser um online, pode ser do fulano de tal, pode ser do outro. Existem vários cursos no mercado. E aqui você vai ver que vai aparecer vários cursos, ó. Se você volta aqui, ó, no Google, você vai ver o tanto de curso que tem aqui, ó. Inglês do básico avançado. Aqui também. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. Aqui outro. Olha o tanto de inglês que tem aqui. Se eu pesquiso aqui, ó. Por exemplo, assim, ó. Como estudar inglês. Eu estou ainda mais lá no topo usando o funil. Saí do meio. Agora eu estou no topo. Porque eu estou sendo a pessoa que está pesquisando como estudar inglês. Você acha que nesse momento que eu estou pesquisando isso aqui, eu já quero comprar o produto? Eu posso até comprar, mas eu tenho que ter a consciência depois disso. Eu tenho que ir baixando o nível de consciência e entender que, poxa, se eu ficar buscando aqui na internet só como estudar, como estudar, como estudar, eu só vou receber dicasinha, mas eu não vou de fato me aprofundar. Aí eu vou cair para onde, ó. Eu vou descer o funil. Eu vou para curso de inglês. Eu vi que se eu comprar um curso, eu vou conseguir aprender de uma forma muito melhor, intensificada. E aí eu vou começar a pesquisar os cursos que tem no mercado. Eu estou no meio do funil. E aí eu começo a ver vários treinamentos, vários treinamentos, até encontrar de fato o treinamento que é o nome específico. A jornada do autodidato em inglês. Olha só. Aí sim, nesse momento aqui, eu já estou com o nível de consciência de querer esse produto. Quando eu já buscar esse nome aqui, ó, obviamente que eu posso buscar para tirar as dúvidas desse produto, mas eu já tenho interesse nesse produto. Eu já estou interessado nele. É porque eu fui lá do topo usando o funil para a pessoa que estava ali como estudar inglês, para a pessoa que queria um curso de inglês. E agora eu já sei qual é o curso que exatamente eu quero. Que é esse aqui. Esse erro aqui, se muitas vezes você estiver cometendo, você está colocando lá qualquer palavra chave. Por exemplo, se eu venho aqui, ó, e busco aqui, ó. Eu venho aqui e busco, deixa eu ver, um treinamento aqui. Ó, curso de depilação profissional. Se eu for a pessoa que pega aqui, ó. Ah, esse nome aqui é legal, vou colocar. Se eu coloco aqui esse nome, ó. Curso de depilação profissional, o que vai acontecer aqui? Qual o nível de consciência que eu estou aqui nesse momento? Eu estou no nível de consciência de meio de funil. A pessoa, ela quer um curso de depilação profissional. Até apareceu o curso aqui e lá, só que existe vários outros no mercado também. Porque não só tem um dela que é um curso profissional, certo? Olha o tanto de curso que vai aparecer aqui, ó. Olha o tanto. Aparece presencial, aparece cursos online. Olha o tanto que aparece aqui. Mas, Bruno, então como eu poderia estar usando esse mesmo curso aqui para vender exatamente para a pessoa que está buscando esse produto específico, o nome único? O que eu poderia fazer? Eu poderia usar aqui, ó, o nome dela. Está vendo que tem aqui embaixo, ó? Priscila. Posso colocar aqui junto com o nome do produto. Se liga só nessa sacada aqui, ó. Se eu coloco junto aqui o curso de depilação profissional e dou um enter aqui com o nome da produtora junto, olha só a mágica que vai acontecer. Só vai aparecer agora relacionado a essa produtora. Porque eu estou sendo bem específico. É a mesma coisa de eu vir aqui, ó, e colocar assim, ó. Curso de Google Ads Bruno Matos. Vamos dar um enter? Olha só que vai aparecer aqui, eu. Agora, se eu pesquiso assim, ó, curso de Google Ads. Olha o tanto de curso que existe no mercado. Vai ter o fulano de tal que fala de afiliado. Vai ter outro que fala de dropship. Vai ter outro que fala de negócio local. Aqui eu estou lá no meio usando o funil. E se eu pesquiso assim, ó, como anunciar no Google Ads, mais topo ainda. O meu nível de consciência aqui, eu nem quero comprar nada. Eu só quero como anunciar no Google Ads. Aí depois que eu for entendendo, poxa, eu preciso de um curso. Aí eu vou cair pra cá, ó. Curso de Google Ads. Agora sim eu estou com o nível de consciência um pouquinho melhor. Estou no meio do funil. Eu já tenho interesse em algum curso. Só que eu não sei qual curso ainda. Só que aí depois eu entendi. Pô, entre todos os cursos, o curso de Google Ads do Bruno Matos é o melhor. Agora sim, olha como é específico. Já apareceu aqui só relacionado ao meu treinamento. E se eu pesquiso aqui o nome do produto, por exemplo, né? Que o meu produto tem um nome único, que é método L5D. Olha o que vai remeter exatamente o meu produto. Um nome único e específico. Então toda vez que você for anunciar no Google, na rede de pesquisa, lembre sempre de pensar qual é o nível de consciência daquela palavra-chave. Se você coloca qualquer palavra-chave, pega aqui, ó. Ah, vou colocar o nome do produto. Aí colocou esse nome aqui, sem entender o nível de consciência, o que vai acontecer? Você vai torrar dinheiro sem entender as métricas. Bruno, dá pra vender no topo, no meio e no fundo? Com certeza. Em todos os níveis dá pra você vender. Só que cada nível tem um nível de consciência diferente. E você precisa ter um produto específico pra cada nível de consciência. De acordo com a consciência da pessoa. Então, por exemplo, se você for anunciar um curso de topo do funil, você tem que falar exatamente com aquela pessoa do topo do funil. Você não pode estar lá colocando assim, ó. Ah, esse aqui é o curso método L5D. A pessoa não sabe nem o que é isso. Eu tenho que falar exatamente com ela, ó. Ó, esse curso aqui você vai aprender como anunciar no Google Ads. Vou ter que explicar exatamente ali pra pessoa que tá lá com nível de consciência que nem sabe o que é o método L5D. Agora, se eu venho pro meio, já falando sobre curso de Google Ads, eu já posso pegar um produto que fala sobre Google Ads, específico daquilo ali, e aí ela vai ter consciência, ela vai entender, pô, se treinamento é bom, se tem um bom vídeo de vendas lá na página, ela vai convencer a pessoa a comprar. No fundo, o funil é muito mais simples, porque a pessoa já tem interesse naquilo. Então, muitas vezes nem precisa ter uma página muito boa. Se ela pesquisa exatamente o nome do produto, é porque ela já tem interesse naquele produto. Então, se ela já tá buscando aqui, ó, método L5D, significa que ela já tem total interesse nesse produto. E pra ela comprar, é só questão de um clique ali pra ela fazer a compra desse produto. E, obviamente, pra você compreender mais isso aqui, não adianta só ver esse vídeo, porque eu demorei pra conseguir ter o nível de consciência de saber exatamente qual palavra-chave ali era a palavra-chave que eu deveria anunciar no meu produto. Muitas vezes eu errava, pegava um produto achando que era fundo do funil, na verdade era um meio do funil, e fazia tudo embolado ali, por isso que eu tava muita grana lá no meu começo. Então, o que você vai fazer nesse exato momento? Você vai pegar e pensar o seguinte, vai pensar um produto aí agora, por exemplo, imagina um curso de Google Ads, você vai pensar um curso de Google Ads, ou qualquer outro produto, e você vai digitar aqui nos comentários, uma palavra que é topo de funil, por exemplo, se for o Google Ads, eu posso colocar a palavra topo de funil, como anunciar no Google Ads, e você vai ser o topo do funil, outra palavra pra meio do funil, por exemplo, curso de Google Ads, e outra palavra pro fundo do funil, método L5D, que seria um treinamento voltado pra Google Ads. Então, você vai pensar um produto, e vai digitar a palavra-chave, e vai falar assim ó, essa palavra-chave aqui é topo de funil, essa outra palavra-chave aqui é meio do funil, essa palavra-chave aqui é fundo de funil. Você vai fazer esse exercício agora, e colocar aqui nos comentários pra mim ver. E eu vou analisar e falar assim ó, realmente, tá tudo certo aí, você acertou o nível de consciência. Se tiver errado, eu vou falar também pra você tá corrigindo. Então, comenta aqui abaixo desse vídeo, tá? Faça esse exercício, quantas vezes você quiser, você pode ir comentando, pega vários produtos, você pode ir até na Hotmart, Entra lá na Hotmart, olha alguns produtos e fala ó, esse produto aqui, usando essa palavra-chave, vai ser topo de funil, essa outra palavra-chave vai ser meio do funil, essa palavra aqui vai ser fundo do funil. Faz esse exercício que vai fixar na sua mente, e nunca mais você vai cometer esse erro aqui. Então, espero que esse conteúdo tenha te ajudado, se te ajudou ó, deixa o like aqui, se inscreve no canal, que todos os dias tem conteúdo novo aqui, pra tá te ajudando. E se você ficou com alguma dúvida também ó, pode me chamar aqui ó, no meu Instagram, aí todos os dias eu tô abrindo um box de perguntas lá, pra tá te auxiliando. Espero que de verdade, esse conteúdo aqui tenha abrido a sua visão, pra você nunca mais errar no nível de consciência. Tamo junto e vamos pra cima juntos.